Mas com respeito ao que disse o prefeito Amazonino Mendes, eu aqui como fui seu colega aqui no Senado, quero transmitir e tentei até fazê-lo por telefone, que eu considero que ele deva pedir desculpas a esta senhora, que ele então declarou minha filha, então morra, morra, morra. E depois o prefeito Amazonino Mendes deve desculpas a todos aqueles que no Brasil se veem em estados a migrar para outros lugares, a busca da melhoria de vida e a direito de ir e vir livremente para todos os brasileiros estarem em qualquer cidade, seja lá em Manaus, em Porto Alegre, em São Paulo, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, aonde for e é preciso que todos sejam tratados com o devido respeito.